Atletas no ar Atletas no ar Atletas de Cristo Atletas de Cristo Atletas de Cristo Lá também você encontra a nossa loja virtual Onde você pode encontrar brindes personalizados Como estes aqui que a gente já mostrou mais cedo Outras vezes que sempre tem conosco aqui, né, Natal? Tem a garrafinha, a camisa, o boné, a bíblia também tem lá, inclusive numa nova versão, além dessa, tem uma outra versão também. E é bom sempre você botar seu material esportivo, tudo isso tem lá, além de muitas informações sobre a missão dos atletas de Cristo, gás de missionários, congresso que vai chegar aí no final do ano, então você pode chegar lá, ficar de olho pra você comprar um desses produtos e chegar diretamente na sua casa também. Hoje no quadro Atletas em Campo, vamos conhecer o projeto Lutando e Salvando Vidas. A ação é uma iniciativa do campeão mundial de jiu-jitsu, Ataíde Rafael, realizada em Santa Cruz, Zona Oeste, aqui do Rio de Janeiro. Meu nome é Ataíde Rafael, eu tenho 26 anos, eu sou o líder aqui do nosso projeto, que tem como função lutar e salvar vidas. Eu vi as crianças muito na rua, entendeu? Então, aproveitei que Deus tinha posto esse desejo no meu coração e resolvi fazer um projeto social. A gente estava perdendo muitos jovens pro tráfico, perdendo muitos jovens pras drogas. Então, resolvemos fazer esse projeto nesse intuito. Só que no começo a gente não tinha ajuda e quando começamos que foi lá em casa, eu vi que a população, os pais, os próprios, pessoas do colégio, professores, abraçaram nossa ideia e tem dado bons frutos até hoje. O projeto começou, ele deve ter mais ou menos 3 anos, que na verdade não era aqui, era lá em casa. Agora, por ter muitas crianças, tivemos que procurar um lugar maior. Aí o Dinho cedeu o nosso espaço, esse espaço aqui que a gente trabalha hoje. O Fábio Barcelos cedeu o tratamento que era D pra gente e tem dado certo, graças a Deus. Começamos um projeto, foi com 5 crianças, eles estão até aqui dentro do tatame hoje. Começamos com 5, aí a gente nunca acabou mensalidade, só que foi aumentando, aumentando, aumentando. Dessas 5 crianças, hoje nós temos um quantitativo de 64 crianças. Eu procuro ser o espelho deles, porque aqui hoje, na Zona Oeste, é muito difícil ter um espelho a ser seguido. Então eu comecei a me dedicar mais ao esporte, vi que estava dando certo e descobri uma maneira de impactar as crianças. Aí eu comecei a competir, toda vez que eu ganho qualquer competição, eu trago o perder medalha, pra ensinar que o esporte pode lutar e salvar vidas. E hoje, graças a Deus, somos exemplos aqui. Os pais estão nos apoiando, gostaram da ideia e o número de crianças que já iam pra baile de favela, que já ficava a noite, caiu muito. Hoje nós temos crianças que estão sendo recuperadas das drogas com 12 anos, já tem um novo caminho, já tem uma nova cabeça através do esporte. A gente sempre termina o nosso treino como oração, a nossa mensagem maior, que a gente passa todos os dias pra eles, é honrar o seu pai e sua mãe, ter Deus como o foco na vida deles, ter Deus como uma meta e saber reconhecer que sem Deus não somos nada. E graças a Deus, hoje, eles já oram em casa antes de dormir, eles já oram pra poder lanchar, já oram pra poder tomar café e nós temos influenciado muito neles. Só que essa influência, agora, é para o bem. Caso vocês queiram ajudar o nosso projeto, nós temos um canal hoje que é a internet, que é muito forte. Nós temos o meu Facebook, que é a Taíde Rafael, nós temos também o Facebook do Fábio Barcelos, do Wendel Vieira, que são as pessoas que estão comigo no projeto, no dia a dia. Eles ficam aqui me ajudando e também tem meu WhatsApp, vou dar o WhatsApp do Fábio também. E aqui tem também, tem nosso endereço, que é reto da base, voa da barreira. Quem quiser nos ajudar, eu já agradeço de todo o coração. Eu sei que Deus vai retribuir, porque aquele que abençoa o servo do Senhor, o Senhor tem bênçãos sem medidas para a sua vida. Legal, Natan, esse quadro é sempre muito bom, porque a gente tem a oportunidade de mostrar esse tipo de projeto, esse tipo de trabalho, que consegue alcançar muitas crianças, adolescentes, e levar a palavra de Deus usando o esporte como ferramenta, que é um dos nossos grandes objetivos aqui, é fazer isso também. Legal. E detalhe, o Ataíde, ele é campeão mundial de jiu-jitsu com kimono, sem kimono, o cara é muito bom. E, pô, leva um exemplo desse para a criançada, a galera vê, poxa, ele conquista tantos títulos, ele está conseguindo crescer na carreira. Está aqui treinando comigo, né? Do nosso lado, está me ensinando. Pô, aí a criança já se anima, ele leva as crianças na disciplina, todo mundo, quando a gente chegou, está todo mundo de perna cruzada, todo mundo encostado na parede, assim, mostrando respeito, fazendo reverência. É muito legal, e ele é um novo convertido, ele tem um ano de conversão. E o legal é que ele já está levando Jesus, já está levando a mensagem de Deus para cada uma dessas crianças e para as famílias das crianças também. Já está fazendo o papel dele. Então, você, de repente, é de Santa Cruz ou das Redondezas ali, fica ligado. De repente, você pode treinar lá, você pode ajudar também o projeto. Você viu que teve diversos contatos ali no final da matéria. Se por acaso você não conseguiu, às 23 horas a gente tem nosso horário alternativo aqui do Atletas no Ar, você pode rever, ou então a partir de amanhã, provavelmente já vai estar no YouTube e lá você pode ver e rever quantas vezes você quiser essa matéria. Ou então você pode mandar um e-mail para a gente, que a gente também te ajuda a encontrar esse projeto lá em Santa Cruz do Ataí de Rafael. Muito bacana mesmo. Muito bacana. Os dois brasileiros que fizeram as principais lutas do UFC Five Nights 74 no Canadá perderam. No peso pena, Charles Dubronks sofreu um nocaute técnico de Max Holloway e saiu do octógono lesionado. No meio médio, Neil Magny derrotou Eric Silva num confronto que o próprio Silva considerou ridículo. Vamos aos melhores momentos da noite. Tá aí, já na sua tela, ó, Eric Silva, ele que... Ele tem muita boa técnica, mas às vezes não ganha. É um excelente lutador. É, o que foi mais estranho, Nathan, não sei se você vai concordar comigo, essa foi a primeira tentativa dele na cotovelada giratória e acabou indo para o chão. O que mais foi estranho para essa luta do Eric é que ele perdendo, ganhando sempre, né, quando ganha, mas quando perde também é sempre uma luta muito boa dele. É, 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 sempre uma luta muito, é, é, pra cima, de trocação, de bons momentos e, e, e essa noite realmente não foi dele, rapaz. Tudo que ele tentou, não deu certo. Será que tá faltando experiência, Jorge? É, eu não sei, ele, ele no final da luta, é, quando, nessa declaração dele que foi uma luta ridícula dele e tal, ele citou, deixou em aberto, de repente, que ele podia estar lesionado, talvez não estivesse 100% fisicamente. Pode ser. Ele se deixou em aberto também, não dá pra cravar isso. De qualquer forma, o oponente dele, o Neil Magny, foi pra cima. O Neil Magny que tinha perdido, rapaz, no início do mês. Foi uma luta bem rápida, ele voltou rapidamente. Ele tinha perdido pro Damian Maia no dia 1º de agosto aqui no UFC 17. Foi muito rápido. Ele já voltou lutando contra o Eric Silva. E venceu. E conseguiu vencer, conseguiu uma boa vitória numa luta ruim. Apesar dos bons momentos que a gente acompanha assim, foi uma luta não muito boa do nosso lutador Eric Silva. E ele acabou perdendo por pontos. Sempre andando pra trás, né? É, ele acabou perdendo por pontos, mas de qualquer forma a decisão foi até dividida. Foi 29-28, 28-29 e 30-27 pro Neil Magny, que conseguiu essa bela vitória se recuperando da recente derrota dele pro Damian Maia no UFC Rio 7. Tá aí, ó. No final da luta, decisão dividida. É, acho que o Eric Silva entendeu, né? E aceitou bem, porque viu que não tinha feito uma boa luta, né? Verdade, ele tá sendo patrocinado pelo UFC. Eu acho que não tá representando bem, né? Tá aí já na sua tela o Max Holloway contra o Charles Dubronx. E essa luta, rapaz, a gente tava esperando um pouco mais do Dubronx, só que ele acabou lesionado, né? A gente vai ver aí, ó. Nessa tentativa de ir pro chão, ele... Não sei se foi quando bateu na grade... Ó, na hora que vai levantar, ele já acusa o golpe, ó. Ele acusa o golpe. Infelizmente. Aí ele para, o juiz já vem, ó. Não tem... O Herb Dean chegou e ele saiu, inclusive, com aquela... É clavícula? O que que foi? Não, foi ele... Ele botou a mão na clavícula, mas aí ele saiu até com aquele cordão cervical, aquela... Uhum. Bota no pescoço, né? Pra dar uma imobilizada, você vê ali. Ele já levantou sentindo... É. Depois foi pro hospital e tal, assim, nada muito grave com ele, mas de qualquer forma foi uma lesão. Uma pena. Uma pena, porque ele acabou perdendo ali por nocaute técnico a 1 minuto e 39 ainda no primeiro round. Já acabou começado há pouco o round e ele, nessa queda, alguma coisa aconteceu ali, não sei se foi exatamente na queda ou se foi na tentativa do Max de engatar uma chave de braço ou alguma coisa que machucou ele. Também na noite, antes da luta do Eric Silva, pra gente não deixar de parabenizar também, o Francisco Massaranduba, que foi participante do TUF. Mão pesada. É, mão pesada, rapaz. É trocação pura, Massaranduba. Ele derrotou o Chad Lapreze por nocaute técnico aos 2 minutos e 43 segundos do primeiro round também, ganhando no primeiro round sua terceira vitória consecutiva. Legal. Massaranduba, parabéns. Que cresça. Tá indo pra cima e tá crescendo no UFC. Bacana. É isso aí. Bom. Vamos mudar de assunto agora? Terminou no final de semana o Aquece Rio Regata Internacional de Vela, na Bahia de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Esse foi mais um evento teste para os jogos de 2016. Após o sétimo lugar na regata da medalha, o brasileiro Jorge Zarif terminou a classe fim em nono, com 97 pontos perdidos. O título foi do britânico Gilles Scott, com 44. Apesar dos velejadores do país só terem subido ao pódio em uma categoria, a Confederação Brasileira de Vela fez um balanço positivo dos resultados. Enquanto isso, o presidente da CB Vela se mostrou satisfeito com a realização do evento. Vale lembrar que a Bahia de Guanabara tem sofrido com a poluição, o que tem gerado críticas diversas de alguns competidores estrangeiros. Sobre a qualidade da água, suspeitas de infecção ainda não foram comprovadas, já que sintomas ainda podem ocorrer entre os cerca de 600 atletas e oficiais que tiveram contato com o mar. O ISAF computou até agora 16 casos de pessoas que passaram mal. É isso, Martão. Mais um evento teste aqui no Rio de Janeiro. E essa questão da Bahia de Guanabara vai ser muita discussão até o ano que vem, durante as competições provavelmente. Jorge, é lamentável. Porque há quanto tempo a gente sabe que as Olimpíadas vão ser no Rio de Janeiro? Há um bom tempo. Então por que não trataram a água desde o momento que ficaram sabendo que nós iríamos sediar? Na verdade, se a gente fizer uma reflexão, é algo que não era nem para você se preocupar apenas com as Olimpíadas. Mas é uma coisa que é para a população do Rio de Janeiro, para o pessoal do Brasil que vem visitar e merece ter algo limpo ali. A Bahia de Guanabara é limpa, não todo esgoto da cidade sendo jogado lá. De qualquer forma, a gente torce para que pelo menos, já que não vai ser totalmente limpo, porque isso é fato, eles não vão conseguir limpar tudo, nem a Lagoa Rodrigo de Feito, nem a Bahia de Guanabara, como isso não vai acontecer, pelo menos a gente torce para que não haja nenhuma infecção por parte dos atletas, de delegações, enfim. Pelo menos essa é a nossa última torcida. É verdade. Vamos fazer mais uma rápida pausa e na volta tem expectativa pela Copa Internacional de Vôleibol Feminino. E a bola começa a rolar pelos gramados do país, rapaz. São as emoções do Campeonato Brasileiro. A gente volta já já, não sai daí não. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí E aí Obrigado.